Irmães do Mundo, eu quero saludar a vocês com a paz do Senhor Jesus Amém! Bendito seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso Eu estou muito contento em estar com a vocês nesta noite com a fonte de alabar a este Deus que as dignas de honor e de glórias e de adoração para sempre A sua nome, irmãos? Glória! A sua nome, irmãos? Glória! Glórias a Deus Alabado seja o nome do Senhor Já estou falando português bem também, irmãos Aleluia! Quando cheguei no dia 15 de dezembro a língua estava um pouco encolada, irmãos Mas graças a Deus que nos dá vitória já estou falando bem no português uns 95% Uma outra palavrinha que sai em espanhol Glórias a Deus Nós estamos muito contentes de poder estar com vocês nesta noite É esta congregação que é tão abençoada A congregação do Jardim Maria Lúcia Nós amamos vocês Temos acompanhado esta obra também As fotos que os irmãos colocam no Facebook Glórias ao Senhor E vivemos que Deus tem abençoado poderosamente nossas vidas E para nós é um presente de Deus poder estar convosco neste lugar Glórias a Deus Nós vamos estar louvando ao Senhor Jesus Com os corinhos em espanhol A minha esposa canta e eu acompanho ela cantar E lá nós cantamos de pé E também aplaudimos ao Senhor Não sei se o pastor permite os irmãos ficar de pé Aqueles que podem ficar de pé Aleluia! Aqui no Brasil, algumas das nossas congregações Não batem palmas Lá todos batem palmas E não só batem palmas Como dançam também na presença do Senhor Corre e salta no Espírito Estamos lá no Peru Irmãos, trabalhando para o Senhor Jesus E alguns dos irmãos que me conheceram Há algum tempo atrás Eu sempre fui uma pessoa bem reservada Glórias ao Senhor Mas Deus nos leva para missões Para nos moldear Para fazer coisas novas em nossas vidas Então aqueles que não querem bater palmas Podem ficar tranquilos Somente glorificando ao Senhor Deus Todo-Poderoso Não há nenhum problema Amém, irmãos? Amém! Glórias a Deus Há um corinho que disse que Não há Deus tão grande como o nosso Amém! Não há Deus tão grande como o nosso E os músicos aqui são muito bons E vai nos ajudar Não é verdade? Meu Deus! Glórias a Deus Se os irmãos conseguirem nos acompanhar Você pode cantar em português Pode ser que algum dos irmãos Dos jovens Conheça em espanhol também Então cante conosco Nos ajude a louvar O precioso nome de Jesus Amém! Nós viemos deste lugar Para adorar a Deus Vamos adorar, irmãos Isso é um pouco calor, não é verdade? Tão pouco calor Mas vamos esquecer o calor agora E vamos deixar que o Espírito de Deus Se manifeste em nossas vidas Porque nós necessitamos Que o Espírito de Deus Que já mora em nós Se manifesta em nossas vidas E para que Ele se manifeste É necessário que nós Damos lugar a Ele Amém, meus irmãos? Amém! Aleluia! Amém! 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 Com a luz que põe nascendo a sombra, com o lugar que haces tu. Com a luz que põe nascendo a sombra, com o lugar que haces tu. Com a luz que põe nascendo a sombra, com o lugar que haces tu. Com a luz que põe nascendo a sombra, com o lugar que haces tu. Com a luz que põe nascendo a sombra, com o lugar que haces tu. Com a luz que põe nascendo a sombra, com o lugar que haces tu. Com a luz que põe nascendo a sombra, com o lugar que haces tu. Com a luz que põe nascendo a sombra. Com a luz que põe nascendo a sombra, com o lugar que haces tu. Com a luz que põe nascendo a sombra, com o lugar que haces tu. Com a luz que põe nascendo a sombra, com o lugar que haces tu. Com a luz que põe nascendo a sombra, com o lugar que haces tu. Com a luz que põe nascendo a sombra, com o lugar que haces tu. Com a luz que põe nascendo a sombra, com o lugar que haces tu. Amém.